É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. Se liga nesse pôr do sol. Sabadão, dando um rolê de moto. Vendo aqui as torres eólicas e de brinde um pôr do sol desse daqui. Pra fechar o sábado. Agora sim aqui três. Agora eu parei aqui. Chegando agora em São Francisco. Tocar o barco. E lá pra São João da Barra. E é isso aí, ó. Finalizando o sabadão. Com um visual desse daqui. Se você mais deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia. Confia em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu sei. Escuridão já vi. E pior. Que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia. Confia em si mesmo. Confia em si mesmo. Quem acredita em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Amém